Eu comei assim, com o melhor assim, aí eu fiquei, ô Valéria, eu tenho uma beleza mediterrânea. Que é, eu vou te explicar, que é uma beleza que é exótica, coisa e tal, que tá em alta no mercado. Eu acho que eu tenho o futuro no mundo assim, da moda, se eu sou modelo internacional, eu acho. É, você tem uma beleza mediterrânea. É. Tu é o mar morto. Ô, que é isso? Que é isso? Tu tinha que ingressar pro cinema, tu tinha que fazer aquele filme, a babuína que balança o berço. Ela vai comer, meu Deus! Ai, eu tô em um estado de choque, Erê. Meu Deus do céu. Ai, gente. Olha, você é muito bonita. Tu tem que trabalhar na boca total, garota. Vou procurar, seu servo, pra tentar um emprego. Mas eu queria bem... Eu queria te pedir... Assim, amiga, que tu pode, tu fala que sim. Que tu não pode, aí tu fala que não. E se tu pode, tu fala logo. Tá, eu vou falar. Fragilizar. Tá. Eu tô com um pouquinho de vergonha, Valéia. Cadê minha mulher madura? Que acorda pra vida e fala, ok, eu nasci sol. Fala o que tu quer, mulher. Peito pra frente, viu, hein? Peito é miúdo, é. Mas põe o que tu tem. Fala. Ó, Valéia, tu pode me apertar 20 reais? Que eu quero fazer um curso de polidance. Não, eu não tô rindo, né? Eu acho que tu leva jeito pra polidance. Eu acho também. É claro, tem uma babuína, vive pendurada em galho. É, eu acho que... Eu tô dizendo que já veio comigo, né? É, Nato. Tu quer que eu dança pra tu te mostrar? Quero que tu dança. Eu vou dançar aqui. Vamo espacinho pra ela que ela quer... É hora dela, hein? É hora dela brilhar. Fala aqui. Ó, vamo lá. Um, dois, três. Vem, Zanetti. Cabelo! Isso! Ai, que lindo! Aperta agora, Zanetti! Aparece aqui na sua família! Meu Deus! Aparece aqui na sua família! Isso! Meu Deus! Estamos aqui diretamente com o Sérgio Chapelein, que viu uma babuína acidentada. Toda a sua equipe. Mostre, por favor. Esse é o câmera da equipe do Sérgio Chapelein. Mostre aqui, por favor. Vem aqui acompanhando, Janetti, a babuína. Dá oi pro Brasil, Janetti. Oi, Brasil! Ela também fala, Brasil. É uma babuína extinção. Cara, tu viu? Eu vou abalar, cara. Eu vou abalar muito, porque o quê? Os homens, eles vão ficar loucos. Vai chover de... De nota de dor real na minha cintura. E dá pra tomar dois cafés com leite no bar do Sr. Júlio. Uhul! Babuína! A média do pão na chapa. Tá, tem humor? Volta pro Globo Repórter, palhaço. Uhul! Destrói-me. Ô, Valéia. Fala. Ô, Valéia. Tem um negocinho aqui me bulidando. O que que é? Eu acho que é o periscópio de submarino. Que ele tá vindo de baixo pra cima. Dá um sorriso que eles correm. Tu é essa maneira de achar que tem gente buli? Não, não acorda pra vida. É sério, caracoles. Tem uma qualquer coisa... Que gracinha, Valéia. Olha aqui, todo bonitinho. É um joquezinho tão colorido. Que gracinha. Ele bulina bonitinho, né? Oi, pequenino. Como é que tu sabe o que é joque, Janete? Olha a roupinha dele, Valéia. Eu tô... Na verdade... Eu sei que é um joquezinho porque eu tava sentindo o chicotezinho dele. É uma gracinha, né? Ai, gente. Quer brincar? Quer? Não, é pequenininho. Eu gostei dele. Não deixa, Janete. Reage de uma maneira digna, como mulher. É... Eu vou reagir. Como, mulher? Com o freio pra frente. Hey! Hey, little man! No, don't touch me now, though. Everybody hits so much. Oh, I see you, I feel you, and me... I say, whoa, whoa, whoa. They try to buy. Nossa. Fala alguma coisa, Valéia. Que isso? Você tá doida? Eu nem encostei em você. Alec, desculpa a sócia. Doida ela não é, não. Não é porque tu veio vestido de clown que tá de palhaço, que essa roupa é ridícula. Joca! Joca e eu vou... Ó! Ela é uma pessoa que ela é estranha. É. O Brasil entendeu o que é. Ela é uma pessoa que ela... É desprovida de... Não fala que eu sei que ela é. Agora você não vai humilhar. Sai daqui. Que isso? Sai daqui, você. Ah não, de jardim de palhaço. Ai, como eu tô mentindo. Ai, como eu tô mentindo.